Ordio Magnético, você com essas canções me lembrou o Leslie Nerd, o baixinho brasileiro. Vai na fé, meu irmão, Sebastião Maia. Que Leslie Nerd, bicho, é Nelson Nerd. Nelson Nerd, Leslie News. O cara mandou uns Leslie Nerd, bicho. Leslie Zeppelin, né? Olha o tipo de ouvinte que a gente tem, não dá, bicho. Ele já tá buraco, né? Misturou Nelson Nelson com Led Zeppelin. Exato, aí ele falou. Led Nelson. Led Nelson, um negócio assim.